Bom dia, hoje eu vim falar um pouco sobre como criar o hábito de leitura, como se desenvolve ele. Eu vou falar o que funcionou para mim, no meu passo em específico. Se você reparar, você já lê todo dia. Se você sabe ler, você já lê todo dia. Você está vendo esse vídeo, provavelmente você sabe ler, você sabe escrever. Então, põe na sua cabeça, você já lê todo dia. Só que provavelmente você lê coisas que não são importantes para a sua vida profissional e não são importantes para a sua meta. Suas metas de vida. Por exemplo, WhatsApp, Instagram, jornais. Você está lendo, você está vendo notícias, você está lendo todo dia. Só que isso não vai fazer diferença na sua vida. Ou se fizer, vai ser muito pouca. Então, qual que é o problema disso? O problema disso é que você está lendo essas coisas, elas estão te influenciando. E você está gastando a sua energia com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Então, isso acaba sendo um hábito também. Você vê coisas ruins e não sobra energia para você fazer as coisas boas que realmente importam. O que eu sugiro para vocês? Vocês têm que começar a ler coisas que vocês gostam. Mesmo que ela não esteja relacionada com a sua área profissional. Por exemplo, pega qualquer assunto que você goste. Por exemplo, eu gosto de ler sobre academia. Então, vai ler sobre academia, sobre exercícios. Começa a ler. Esse é o mais importante. Você começa a ler alguma coisa específica, com foco, que você tem um foco. E isso vai gerar o hábito da leitura. Aos poucos, você vai construindo, degrau por degrau. Não precisa ser algo específico. Por exemplo, eu vou ler um livro de fisiologia. Vou ler o livro inteiro em tantos dias. Não vai adiantar, porque você não vai acabar memorizando tudo o que você precisa. Você precisa criar o hábito da leitura, para depois você conseguir fazer isso de forma fácil. Gastando menos energia do seu corpo e do seu cérebro. Então, a partir do momento que você começa a ler, aos poucos, coisa que você gosta. Coisa que você consegue memorizar com uma maior facilidade. Isso vai criar uma resiliência mental em você. O cérebro é como se fosse o seu músculo. Vamos fazer uma analogia. Quanto mais você usa, quanto mais você exercita e ativa ele, mais longe você força esse limite. E maior, mais fácil vai ficando de você fazer as coisas. Porque você cria o hábito. O hábito deixa as coisas mais fáceis. Você faz com uma maior facilidade e gasta uma energia menor. Eu gosto de ler antes de dormir ou logo ao acordar. Só que ao acordar eu não tenho tempo, porque eu já preciso acordar e trabalhar. Então, eu leio antes de dormir. Sempre antes de dormir, para dar uma calmada, assim. Pelo menos uma hora eu consigo ler. Antes, eu não conseguia nem ler 10 minutos. Só que para quem estuda, para quem está fazendo concurso ou quer fazer concurso, a leitura é extremamente importante. Então, você vai ter que desenvolver esse hábito. É obrigatório. Não tem como você estudar sem gostar de ler. Você vai ter que desenvolver esse hábito. Se você botar isso na sua cabeça, você consegue. Você faz um planejamento e fala, olha, eu vou ler tantos minutos por dia. Que seja 10 minutos. Ao longo do tempo, vai fazer uma diferença. Porque esses 10 minutos vão virar 15, daí vão virar 20, 30, 40. Daí vai chegar uma hora que você está lendo uma hora e meia, duas horas e nem se importa. Porque ficou fácil. Já virou um hábito. Entendeu? Só que você precisa construir ao longo do tempo. E você criar uma rotina de construção desse hábito faz com que a criação dele fique mais fácil. Então, tem uma rotina. Fala, olha, todo dia eu vou ler 10 minutos. Aí passa uma semana, todo dia eu vou ler 20 minutos. Aí vai fazendo do seu jeito. Conforme você for ficando mais confortável e vendo que você está ficando mais fácil, que você está gostando, você desenvolve esse hábito. Você planeja para você o que você achar mais fácil e vai criando esse hábito. É extremamente importante. Por isso que eu estou repetindo. Então, depois que você parou de ler o que você gosta, depois que essa leitura acabou, você começa a ir para um conteúdo mais específico da sua área. O importante é que você já vai ter desenvolvido o hábito de leitura. Aí você começa a ir para esse conteúdo mais específico. Como os conteúdos específicos para concurso, provas ou para memorização, eles são um pouco mais difíceis, não vai bastar só ler uma vez. Você vai ter que ler, ler de novo, reler, quantas vezes for preciso para memorizar esses assuntos. Existe uma coisa, teve um estudo, ele começou a ser desenvolvido pelo Hermann Ebbinghaus. Foi um psicólogo alemão em 1850, se eu não me engano, que ele nasceu. E chama a curva do esquecimento, ou a curva de Ebbinghaus. Então, esse cara, esse psicólogo, ele fala que a primeira revisão que você tem que fazer é até 24 horas, ou seja, você lê, aí até 24 horas você lê de novo sobre aquele assunto, você tenta chamar a memória ativa, relembrar o que você leu. Aí a segunda revisão é feita sete dias depois. Aí a terceira revisão é feita após 30 dias. E outras revisões a cada 30 dias. 30 dias depois, né? Então, ele fala que dessa forma o seu cérebro consegue construir melhor, consolidar as conexões que você fez entre os assuntos, e você vai esquecer com mais dificuldade. Isso não vai significar que você vai lembrar para sempre, mas fica mais difícil de você esquecer o que foi lido, o que foi memorizado, porque você fica revendo esse assunto, e tem um espaçamento entre o tempo que você leu e releu. Não adianta você ler todo dia o mesmo assunto. O cérebro precisa de um tempo para processar as coisas, para criar conexões neurais, onde ele vai conectar a memória, o aprendizado com as emoções, tá? Porque isso é extremamente importante. Se você tem uma emoção, você cria uma imagem ao ler alguma coisa, e memorizar alguma coisa, isso cria uma conexão muito mais forte do que você simplesmente ler e nunca mais ver o assunto, ou nunca mais nem pensar nesse assunto. Então, é extremamente importante, além da criação do hábito de leitura, você reler o conteúdo que você viu, e tentar conectar ele com coisas que fazem sentido para você. Mesmo que essas coisas sejam absurdas, elas precisam fazer sentido apenas para você, tá? Você pode criar uma imagem sobre esse assunto, um diagrama, um mapa mental, mas tem que fazer sentido para você, não para os outros, tá? Então, dessa forma, você, além de ter o hábito de ler, você vai ter o hábito de rever as coisas que você leu, e memorizar com mais facilidade e esquecer menos das coisas. Então, veja como apenas um hábito de leitura, um hábito que você criou, acabou gerando vários outros hábitos e melhorando a sua memória, tá? Isso eu acho essencial para quem vai prestar um concurso, uma prova, e eles não ensinam isso na escola. Bom, pelo menos para mim não ensinaram, né? São coisas que você aprende ao longo da vida e você cria o interesse, né? Você acaba criando o interesse de pesquisar por essas coisas, assistir vídeo de pessoa falando, de pessoa explicando, assim como você está assistindo esse vídeo, tá? Então, se você já está fazendo isso, de pesquisar as coisas para querer melhorar, para querer sair um pouquinho melhor que os outros, ou muito melhor que os outros, você já está no caminho certo, tá? É assim que você vai progredir na sua vida. Então, basicamente era isso. Leia coisas que vocês gostem, tá? Depois disso, leia coisas específicas que vocês precisam memorizar, porque aí você já vai ter o hábito de leitura e aos poucos você vai construindo e aumentando a quantia de horas, a quantia de coisas a memorizar, tá? Sempre faça a releitura, a revisão dos conteúdos. Você tem que ter um espaçamento disso e tem que usar a memória ativa sua. Conecte essas coisas com coisas que vão gerar emoção em você, que você vai memorizar, coisas criativas, imagens, mapas mentais. Então, crie isso da sua forma, da forma que for melhor para você e faça a revisão dessas coisas periodicamente. Só de você... vai chegar uma hora que só de você pensar no assunto, a sua memória, ela começa a ativar sozinha, lembra das coisas que você pontuou, das coisas que você separou para esse assunto e você não precisa de mais nada escrito, nada lido. Você começa a lembrar, falar tranquilo, como se fosse um hábito. Você não precisa da ajuda escrita. E isso é extremamente importante nas provas, tá? A memória ativa que você vai criar depois de ter criado todos esses hábitos, normalmente acontece depois de ter criado esses hábitos, a memória ativa é o que vai salvar você na hora das provas. Por isso que eu falo, lembrar de imagem, conexões emocionais com as coisas que você estudou, um mapa mental, isso daí é o que vai fazer você lembrar de todo o assunto sem precisar ler mais nada, tá? E você só vai desenvolver isso depois que criar o hábito da leitura, tá? Espero que eu tenha ajudado, eu sei que foi um pouco enrolado esse vídeo, mas eu precisava explicar um pouquinho mais a fundo isso, tá? Se ajudou você, deixa o like, deixa o like, dá o joinha, se inscreve no canal, até a próxima, tchau!